E aí Caraca, porra Não sei se a internet desce aí Então, só que tem hora que ela fica oscilando né mano É, o que eu ia oscilar é a minha aqui Se tu cabia a ela mano, tu vai ver só Vou jogar com essa garra e matar jogabundo que nem Que nem Rapaz, pegou um pouquinho Pegou um pouquinho, pegou um pouquinho, vai Deixa eu pular, não dá pra pular dessa porra não Rapaz, aqui vai pra sair o cara mano Nós vamos pra bom hein, tacar moleque Os hospitais errados É demais né Tu tem estrutura Tá bom mano Favela Favela Doni Boni Boni mesmo? Tão boni Contrato de caçada Contrato de caçada É identificado Dá pra fazer um recondinho não Contrato de caçada é identificado Um recondo Contrato de caçada é identificado Contrato de caçada é identificado Contrato de caçada de matar uma gaba Dali é direto na favela, dali é direto na favela, dali é direto na favela, dali é dar um pão em pé. Eu tenho cheio de galho aqui nas minhas costas, mano, olha aí, olha aí. Daqui a gente vai para Paraisópolis. É, daqui a gente já vai direto. Vou pegar essa aqui. Aperto os pitos. Mão táro! Armação! Aperta que desgrava aí, olha aí! Ei, então vai! Tô na força, rumbado. Agora lançou! Lá passou, lá passou. Toma, táro. Cheio de galha. Morreram vocês? Achei não! Filho de louca! Filho de louca! Embaixo jardim! Embaixo jardim! Embaixo jardim! É jardim! Beija-me! Beluca agora só quer passear de helicópteres! Ai ai ai! Ah! Estão caindo no trem! Ai ai! Oxe! Oh Carlos! Oi! Não está nem caindo! Não está nem caindo! Está ruim aqui! Vai te ajudar! É normal! Está um cara aí! Inimigo chegando na AO! Tem dois aí! Um do lado do outro! Até só não dá velho! Iobá! Então vem Alisson! Só vai indo! Oxi! Não vem não! Tem dois aí dentro! Tem dois aí dentro! Está na rua! Está na rua! Mata ninguém! Vem! Mata ninguém não! Olha o beijaninho! O beijaninho! Caralho! Explodi com o helicóptero eu velho! Que isso! É muito importante! Tem dois aí dentro! Um... Um! 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 Alvo atingido. Matei. Baixa a dupla. Caraca. Derrubou os dois no prédio, velho. Derrubou mesmo. Derrubou mesmo, pô? É que eu matei um nessa porra. Aí. Agora eles não virem por aqui, por onde eu corro. Ah, eles ficaram em gol... Eles ficaram doidos, velho. Correndo pra atacar os dois, mano. Tá lá no prédio dele? Peguei outro arrombado. Caraca. Não acho que... Ela tá lá no galpão lá do comecinho, velho. Eu tô na tua frente aí, velho. Aviso. Vant sem combustível. É direito pra reabatecer. Vai. Matei. Ô, que... Ô, que armazinha safada é essa, né, velho? Qual? Isso é 12, mano. Solicitando recon diária. A demora pra carregar, bicho. Tento carregar ela mais ou três vezes. Inimigo chegando na A.O. Vamos seguir, mano. Vamos seguir pra frente, ô. Alvo marcado para ataque aéreo. Aqui é atacante 3, alto e claro. Inimigo chegando na A.O. Não foi dessa vez. Cadê vocês, irmão? Vou chegando aí. Chegando aí. Tô aqui perto do Alex. Tô vendo o movimento. Matou? Matou. Só, vê só bonitinho. Iaaaah! Tô mais, tô mais. Tô mais. Tô mais. Tô mais. Tô cando. Tem. Tô batendo. Tô recogendo na A.O. Tem. Baixa. Ataque de dispersão aliado iminente. Boleto aqui pra quem quiser, ó. Marcando blindagem. Tá vindo aqui. Coordenadas marcadas. tá chegando aqui ó marcando o ponto é uma estrada aqui ó olha onde atira eu matar um leão caraca bicho eu vou humilhar mais ainda é eu vou humilhar 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 e cada lado aí oi , oi, 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 oi. comou coletoration aqui , que éurmilho Acho que eu vou comprar, vou comprar na lojinha aqui, vê? Juntou também aqui ó, colheu aqui ó. Solicitando recon diária. Bunch, entramos na A.O. Estão aí já, hein? Na rua aqui ó. Lançando fragmentação. Entendo lá. Marcando ponto. Tá vindo, tá vindo outro aí. Ponto marcado. Soldado inimigo a caminho. Indo por aqui. Como é que eu vim um sniper aqui, véi? Tem um sniper lá, tem um sniper lá. Ah, porra. Maldito velho. Olha lá. Tem um muro. Tem um naquela muretinha massa de concreto. Tem um sniper lá atrás. Tem um sniper lá atrás. Tem um sniper lá atrás. E aí, vou... Eu morri. Tem um sniper aqui. Tem um sniper aqui. Aqui ó, olha oi Vai lá, vai lá, vai lá Aqui ó, aqui ó Aqui ó Ai eu tô fufado no cara, mamar, cadê mamar? Tô assim, cara Pelas costas não mata não, velho Mas é outra Opa, deu ruim aqui Vou lá comprar Caraca, arma de choque, velho Tá vindo o cara aí, mano Vindo o cara aí, Alisson Eu deixo um de vocês aí, ó Solicitando recon de área Alguém atrás, Alisson O O caiu e parou, com certeza, Alisson Desenvolvendo o movimento Fante inimigo acima Aí, mais dois aí, ó Ele topa o inimigo na, ó Diluma a eles Soltado inimigo a caminho Ordenadas marcadas Ó, o jornado me acertando, velho Que isso, me acertou Aí, ó Tô indo até aí, Alisson Isso aí, ó Olha o atirador Ih, murinho aí, ó Murinho? Tá indo pra aí, ele, ó Olha o atirador Não mora não, seus viados Vão matar um inimigo ainda não Estão atirando em... Armando uma mina Aviso, Banty sem combustível RPB pra reabastecer Tô indo pra aí Atrás de mim, ó Tô Solicitando recon... Deixa mais um aí, Alisson Um aqui, ó Sob fogo aqui Olha o atirador Olha o atirador Marcando coordenadas Mal avistado Ainda de pé Patrulha inimiga No muro, no muro, no muro Vai de fora Ixi, demais Mua, só que eu tenho pra com ele Tô marcando ele, aliás Tô marcando ele Tô marcando ele Tô marcando ele Tô marcando ele Marcai ele, tava no muro aí, pô Aí mesmo, nessa direção aí, ó Mas ele voltou, vai ser o outro, vai ser o outro. Sobe fogo aqui! Sobendo o movimento! Sobendo o movimento! Sobe fogo aqui! Pants sem combustível, RPB para reabastecer. Vem ali! Masha! 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 Tô chamando aí, ó! Ô, mamá! Logo logo, tô fazendo a festa, mamá! Caraca, mas é 16 anos já, mano! Vou levantar o cabali, acabou de derrubar o um ali. tem muita gente para matar ainda é só mano ele é um soldado inimigo a caminho vande inimigo acima estão atirando em mim a gente precisa Aqui, ó. Na rua, velho. Aí, tem um especial em mim, mané. Tem um sniper safado ali, escondido ali, velho. Aí fora, Ares. Aqui, ó. Eita porra, pegou. Eu que te mato. Hostil. Que idiota, mata os caras igual. Sem tempo pra isso, vamos. Ah, tá voltando lá. Que idiota aqui? Tá subindo aí, ó. Tá subindo aí, ó. Tá subindo pra casa, gente. Tá subindo pra casa, gente. Tá subindo no chão. Chegando aí no ar. Voltado já, voltou? Não, você já. Aviso. Bunch. Oh, calma. Errei o pulo, velho. Calma, eu tava voltando, eu nem vi. Que merda. Tudo forte, tudo forte, velho. Acabou o diabo, velho. O tempo tá passando. Queiro por aqui. O covo tá subindo pra ele, hein. Alvo em movimento. Sem lugar pra onde? É. Problema, problema. Tá chegando a ferramenta. Tem fogo. Ninguém te mostra. Tem aí, pô. Aí eu retiro esse menino lá, pão. Pra um hunter aqui. Tem, não. Tem, não. Oh, meu Deus, meu Deus. Ah, caraca. Que fora. Não. Boa. Sob o ponto. Morreu, lixão. Tem, não. Depois de morrer... Pão Tato. Pão Tato. A gente precisa de um recon aqui Vanti entrando na A.O O que é nosso? Parando S.Ohas Mas rapaz O biche de soque ый O cador O bicho ta logo fora ai Escondido Esse Pabezinho Tem um snap lá no cima do banco Tá o que que mas? Tá doido com cara ai Aviso, link sem combustível RPB pra reabastecar Aô mermo tava tão bom ai Vou colocar nem favela agora dedo Bora Puta caraca em cima tem um negocinho tem um carinha aí ó já pegou ele bicho, não tem ponto não achou isso velho soldado, olha o atirador não vi esse cara mano tá voltando aí ó vou ver para aquela localização inimigo chegando na A.O ah miserável atalho atalho e ah o o o cara o bicho é o da torre pra pegar ele não consegui não é uma arrombada é atado pra caraca porra é sorte colocar pra aparecer na hora